olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês um ponto fantasia tá é um ponto variado quer dizer eu uso vários pontos tá pra fazer um só uma peça só ok esse ponto ele é múltiplo de seis mais um então primeiramente eu faço seis mais seis mais seis e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui vou fazer três correntinhas tá uma duas três quatro aqui na quinta correntinha o ponto alto eu vou fazer duas carreiras de ponto alto tá um ponto alto pra cada correntinha aqui então eu vou e volto com a carreira do ponto alto então a carreira 3 uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar duas lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas aqui eu vou pular um aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas por um aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar aqui o arremato e arremato ok uma duas três quatro cinco aí é só repetir por um aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui tá até o final lá aqui para terminar duas correntinhas duas lançadas aqui no último ponto um ponto alto duplo tá então a carreira 4 1 2 3 4 correntinhas eu viro duas lançadas aqui um ponto alto duplo uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha novamente um ponto alto duplo uma correntinha então aqui eu vou repetir a mesma coisa o primeiro é um ponto alto duplo uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha e novamente mais um ponto alto duplo tá uma correntinha de espaço e aqui é só repetir e aqui para terminar eu faço um ponto alto duplo tá então a carreira 5 uma duas três correntinhas vou virar então aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui nesse espaço um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto no espaço um ponto alto e aqui no ponto alto duplo um ponto alto eu vou fazer um ponto alto para cada ponto até o final carreira 6 1 2 3 4 5 6 correntinhas vou virar vou virar vou pular 12 aqui no terceiro um ponto alto duplo um ponto alto duplo tá essa carreira eu vou seguir fazendo assim tá eu faço aqui duas correntinhas por 12 aqui no terceiro um ponto alto duplo ok bom na carreira 7 eu vou repetir mais uma vez essa carreira tá então aqui uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar então em cada ponto alto duplo eu vou fazer um ponto alto duplo duas correntinhas e novamente em cima do ponto alto duplo um ponto alto duplo um ponto alto duplo ok carreira 8 eu vou fazer uma carreira de ponto alto tá então em cada ponto eu vou fazer um ponto alto até o final carreira 9 1 2 3 4 correntinha vou virar vou dar duas lançadas aqui vou pular 12 aqui no terceiro um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar e arremato Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, duas laçadas aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo sem terminar, novamente mais um ponto alto duplo sem terminar. Aqui eu vou dar duas laçadas, eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco, aqui na sexta correntinha, ou desculpa, no sexto ponto alto, um ponto alto duplo sem terminar, novamente mais um ponto alto duplo sem terminar, aqui eu arremato. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou repetir novamente, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo sem terminar, um ponto alto duplo sem terminar, aqui por um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto ponto, um ponto alto duplo sem terminar, um ponto alto duplo sem terminar, e arremato. Então, aqui no final, eu deixo aqui, ó, sem terminar, duas laçadas, aqui no último ponto, um ponto alto duplo sem terminar, e arremato todos. Ok? Então, a carreira 10, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar, tá? Então, em cada espaço, eu vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá? Aqui, eu faço um ponto alto, e agora é só repetir. Em cada espaço, cinco pontos altos, e aqui eu faço um, cinco, e um, cinco, e um. Carreira 11 e 12, eu vou repetir essas duas carreiras, tá? Então, aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, viro. Vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo. Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo. Ok? Então, é só repetir. Carreira 11 e 12, tá? Então, agora, é só voltar à primeira carreira, ok? Então, aqui é só fazer uma carreirinha de ponto alto, tá? E começar, assim, tudo de novo. Então, é só seguir fazendo essa carreira e as demais. Então, deixa aí nos comentários o que você faria com esse ponto. Olha só, ele fica bem bonitinho, bem vazado, né? Então, é isso. Se você gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!